Aí galera, ó, 8 horas da noite, tô aqui na borracharia ainda que eu vim trocar o pneu E ela vai ficar aqui, na hora de sair já deixou na mão de novo, tô mostrando pra vocês que o bagulho é foda Vocês não acreditam? Eu falo que, falo ó, é foda, aí os caras falam, é, a cara tá andando de carrão, curtindo lá Aí ó, o que aconteceu, ó, já tá aqui ó, no elevador, ó, ó lá, aí o que aconteceu aí, ó, aí ó Nós levantamos ela, botamos as rodas, né, vocês já viram no outro vídeo aí, ó Botamos as rodas, ficou show Levantou um pouquinho, os empaleiros aí já sabem, ó, a empala é dois cardãzinhos, né E ela tem um coxinho aqui, ó, no meio, o suporte do coxinho quebrou, ó Ai meu Deus, amanhã eu vou comprar um coxinho novo, se tiver lá na Classic Way, se não tiver, nós vamos arrumar isso aqui mesmo Não dá nada não, tem como soldar ali Mais um perreco, ó, tá vendo? Aí amanhã vai cedo, vou filmar lá, vou lá, levar pra ver, vou trocar Vem aqui, monta, põe de volta Ficamos aqui desmontando, colocamos ela aqui, saí, fez barulho, falei, não tá normal E galera, dá uma olhada nessa roda aqui, olha aqui Deixa eu ver se eu consigo botar um... Tem uma luz aí, que eu achei? Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou a roda ali, bicho Vocês não vão acreditar Olha isso Olha isso Não passa um fio de cabelo ali, ó E não pegou Praticamente não pegou, assim De vez em quando, quando faz uma curva lá Uma leve pegadinha Ficou show de bola Agora vamos ver, amanhã eu vou Vou dar um talento aí, vou arrumar esse negócio Se nós vamos andar com ela de novo Não tem problema não Mas só pra vocês verem aí que eu falo Que o cara fala, veio o cara andando Peguei no meu dia e estourou o pneu Aí tinha, em vez de trocar um pneu, morri nos quatro Agora o Cardan Ó, quem tá de zói gordo, tira o zói, hein? Não é verdade? Não é verdade Tem alguém de zói, né? Provavelmente, velho Foda Olha lá Fala assim, bom dia Agora é bom dia, olha lá, filha Olha aqui, ó Pra quem não conhece ainda, essa é a minha filha, Melissa Né, Mel? Mostra aí que você é bonitona pra galera do canal aí Hoje ela vem acompanhar aí, ó Vem comigo aqui de companheira aqui no Bel Air Né, filhona? Mostra aqui, ó Dá um oi Dá um oi pra galera Oi Oi Aí, galera, ó Tô aqui O Bel Air tá aqui no elevador ainda Os meninos já resolveram o Bel, né? Levamos lá no Irineu da Master E o coxinho não tá ruim, ele tá bom Aí a gente só recuperou o pezinho dele aqui, né? É o soldado original, né? Só refizemos a solda aqui, ó Aonde quebrou lá, né? E ficou uma soldinha filé, um reforço filé ali também E o coxinho por dentro ali tá bom, não tá ruim Tá sem folga, né? O cardan só gira dentro dele ali, né? Pra ele não fazer essa vibração, né? Ele manter o cardan alinhado assim, reto, né? Então aí a gente vai... Agora os meninos vão colocar de volta no Bel Air aí E a gente vai testar ele Né, Mel? Dá um sorriso pra galera Dá um sorrisão Então pessoal, ó Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês Como é que vai ficar esse cardan alinhado aqui E essa aqui é minha filha Pra quem não conhece, então Delícia, né filha? Cinco meses Não vai dar uma vomitada aí não, né filha? É? Fiquei conversando? Ah Essa é a Mel Vocês vão ver ela mais no canal aí Ela e o Galachão O Galachão eu vou apresentar daqui uns dias no vídeo pra vocês também Galachão é o novo mascote da Clássica e Cara Aí galera, aproveitar a caminhãozinha Deu um cochilo Os caras começaram a montar o cardanzinho ali, ó Fala Jovem E aí? Cara, eu acho que deu um bilhão Não deu certo? Amassou? Não, não Pescoça Entra por lá, entra por lá Aí ó E tira a cardan de volta Não bateu a furação do coxinho lá Fala pra vocês que é perreco Põe cardan, tira cardan Aí ó Vamos ver o que aconteceu aqui A furação do coxinho não bateu Aí galera, voltei aqui Finalizamos a Bel Air aqui A Bel Air tá O cardan no lugar Já experimentei, deu certo E aí agora vou fazer um reaperto aí Pra gente poder fazer a última volta final Mas deu mais um perreco Na hora de De montar o cardan Na hora de sair o parafuso aqui Estragou uma rosca Deu um trabalho Maravilha do caralho Aqui pro Zé Mas ele conseguiu Arrumar ali Ajeitar Colocar o parafuso novo Fazer a rosca certinho E colocamos Então Cada Cada BOzinho Cada coisinha Dá um BO Vai tirar da BO Vai colocar da BO Cada hora é uma surpresa diferente Vocês vão ver aí como é que é Então Roda finalizada Cardan agora tá Finalizado também Vamos voltar a andar agora Pra ver qual que é o próximo passo O que nós vamos fazer Aí ó Depois da conferência Dos apertos E ajustes técnicos Finalmente vamos sair Pra testar de verdade Agora E ir embora Vamos descendo aqui Opa Quase que eu tombei o negócio aqui Véi Não segurou o freio Vai pegar embaixo não né Não Vai pegar Vamos descer Vamos descer Engatar senão não anda né Valeu Obrigado Falou Dá a última experimentada E tá tudo certo Aí ó Filé Agora nós temos que alinhar esse volante Vai ter que mexer na suspensãozinha traseira dela Que tem umas buchinhas estouradas Eu tava olhando Vou refazer todo esse interior Que eu vou mostrar pra vocês num outro vídeo aqui Certinho O que nós vamos fazer Escape dela é zero Tudo em inox É isso aí Deu bom cara Esse pneu ficou bom Não tá pegando Não tô escutando barulho Mas ainda ficou bem pertinho Eu vou ver se eu Se eu consigo Ajustar pra não ficar tão perto assim Porque qualquer coisinha é perigoso pegar Mas é isso galera Valeu Obrigado a todos que ficaram até fim de mais um vídeo Vamos ver se eu chegando em casa ali Eu não fico pra rua mais uma vez Carro velho galera Carro velho é isso aí mesmo Valeu Tchau 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 Tchau